Já vai começar a debater, Mauro? Contenha-se, porque eu quero apresentar o nosso querido amigo também, que está aqui, contribuir muito com o papo. Hoje, a trazer informações dos céus, mas de forma mais mística. Não, tá? Porque o plano astral é uma fonte de conhecimento, sim, e de informação sobre o futuro. Eu estou aqui com ele, esse grande, esse balaústre, baluarte do misticismo, Casparetto! Palmas para Casparetto, gente! Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês mais uma vez, para fazer um pouquinho da previsão, falar um pouquinho sobre astrologia, que pode afetar a vida de todos, todas, todes, tudes. Porra, não! Para, para, vá-te a merda, vá-te a merda, não me venha com esse vocabuláriozinho de, porra, porra, vá-te a merda. Ô, Sérgio, porra, por favor, cara, não me importa o sujeito. Bom, gente, eu só quero terminar dizendo assim, olha, muito boa noite a todos e grata e sorte a todos. Ah, vá-te fuder. Ah, esse clima quente aqui já me deu até fome, eu gosto desse clima quente de rivalidade. Ô, Gordela, ô, Gordela, cala tua boca, tá? Para começo a conversa, cala tua boca, e se tu, porra, se tu gosta desse linguajar dele, porra, dá o cu para ele, cara. Dá o cu para ele logo. Mas que é isso? Para não me ver encher o saco. É necessário isso? Porra, esse palavreado, porra, ô, Sérgio, você, porra, não me convida mais, cara. É a última vez que eu venho participar dessa porra. Não me chama mais. Pode parar com isso, gente. Pode parar. Isso é muito triste, isso tudo que a nossa audiência está presenciando agora. Eu peço desculpas encarecidamente a toda a nossa audiência. Não, cara. É muita falta de decoro. Eu deveria parar esse programa hoje, a partir de agora. Mauro, eles têm compreensão. Tem que se comportar, cara. Eu não consigo, cara. É um caminhão de baboseira, uma enxurrada de merda que esses caras vêm falar aqui. Vamos ao que interessa.